E aí meus amigos do YouTube, dia 4 do 1 de 2023, aqui pessoal eu tô com uma gaiola aqui ó, essa gaiola tá há um mês que tá aqui não pegou nada ainda, você vê que tem milho ali ó, ali tem um pano ali que eu ponho um pouco de óleo queimado para ficar cheirando para eles entrarem, mas não pegou nada pessoal, não pegou nada, aí eu vim só desativar ela aqui para ver se ainda tá desativando, entendeu? Porque tá chovendo muito aqui, ferrugem, então eu vou desativar aqui para vocês verem aí, agradeço muito meus inscritos aí pessoal, tô com cento e poucos, acho que é 120 inscritos no canal aí, já tô com mais de 33 mil visualizações em todos os vídeos que eu coloquei aí, agradeço demais, eu vou se inscrevendo aí pessoal, eu vou indicando o canal aí para os colegas de vocês aí, viu? Eu vou desativar aqui para ver se ainda tá, aqui pessoal, o javali entra aqui ó, e pisa nessa tábua aqui ó, e a porta lá cai, vê? O telefone tá meio bichadão aqui, mas eu vou, ó lá, vou enfiar, ó, pisar ali ó, um pauzinho, e a porta lá vai cair ó, pisou, fechou, já era pessoal, viu? É isso aí, eu vou ativar de novo, que tá chovendo muito aqui, tem uns 20 dias que não tinha, aqui ó, que essa porta aqui não tinha desativado, aí eu vou ativar de novo, para ativar aqui pessoal, ó, eu puxo aqui ó, já tá bala levando, tá vendo? Eu tô com a mão só aqui, mas eu vou ver se vai dar para mim, vou ver se vai dar para mim, fazer a manobra aqui, aqui entra bem aqui ó, vou ver se eu consigo fazer com a mão só, não é difícil, mas vai dar certo.